É, meus amigos, quem sempre apostou no Kings está radiante agora, porque o time entrou na briga pelo mando de quadro. E eu posso falar com orgulho, sempre acreditei nesse Kings, sempre acreditei no Kingaço. Galera, vamos falar sobre Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, esse jogo que terminou agora há pouco, com uma grande vitória do Sacramento Kings por 116 a 111, uma grande vitória em Los Angeles na casa do Lakers, e uma vitória que coloca o Kings de vez na briga por mando de quadra. Hoje o Kings não se preocupa mais em se classificar para o playoff, hoje o Kings se preocupa em vou pegar a seed 1, a seed 2 ou a seed 3. Essa é a preocupação do Sacramento Kings hoje. Quem diria? Muitos duvidaram, poucos acreditaram. E eu estava entre os poucos. Vamos falar sobre essa vitória do Kings, mas antes deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera. No primeiro período, o Kings não foi bem. O Kings não foi bem, o Kings teve muitos problemas no perímetro, acertou apenas 2 de 9 e sofreu demais. Primeiro com o LeBron, que teve um ótimo início de jogo, foram 9 pontos para o LeBron no primeiro período, mas sofreu mesmo com o banco do Lakers. O banco do Lakers veio muito bem, com um volume absurdo de jogo, uma transição muito rápida, muito veloz. O Lakers conseguiu embalar em 5 minutos, o banco do Lakers conseguiu embalar em 5 minutos, uma run de 17,4, cara. E o Lakers fechou o primeiro quarto com 11 pontos na frente. O banco do Lakers entregou, só no primeiro quarto, 20 pontos, sendo que ao todo o Lakers produziu 39. Então, assim, impressionante o desempenho do banco do Lakers. Só que aí no segundo período, a história foi um pouquinho diferente, né? O ataque do Lakers não foi bem no segundo período, né? O LeBron, o próprio Westbrook muito mal no segundo período, queimando muita bola. O Westbrook, inclusive, nossa senhora, o que o Westbrook fez de cagada no segundo período? Foi brincadeira, né? Ele tentou duas isolations ali que eu não entendi o que ele queria tirar na jogada. Foi assim, foi assustador realmente o desempenho do Westbrook no segundo período. O Lakers chegou a ficar mais de 3 minutos sem nem pontuar. E o Kings se aproveitou dessa queda de rendimento do ataque do Lakers e foi pra dentro. Darren Fox, Kevin Werder, Richel Holmes foram muito pra dentro. Harrison Barnes teve um ótimo desempenho no segundo período. E o Kings conseguiu tirar toda a vantagem que o Lakers, de forma muito suada, conquistou no primeiro período. O Kings tirou toda essa vantagem e foi pro intervalo na frente. Cabe destacar que o Darren Fox deitou e rolou pra cima da defesa do Lakers, cara. O Fox fechou o primeiro tempo com 20 pontos, sendo que o primeiro quarto do Fox foi bem abaixo. Então, assim, grande segundo período do Darren Fox, hein? Crucial pra essa virada do Sacramento Kings. Na volta do intervalo, no terceiro período, a gente teve ali 5 minutos de trocação. Kings metia a bola, Lakers respondia. A gente teve ali muita troca de liderança. O Lakers conseguiu trocar com o Kings durante esses 5 minutos, só que aí chegou uma hora que não teve como mais, né? Porque quando você parte pra trocação com o time, você tem que ou se garantir muito no ataque ou se garantir muito na defesa. O Lakers não conseguia se garantir em nenhum dos dois lados. Já o Kings podia não se garantir na defesa, mas no ataque se garantia. Por quê? Porque é um ataque muito consistente. Uma coisa que é importante dizer sobre o ataque do Kings, que o Kings não é um time que ataca muito durante o espaço curto de tempo. O Kings é um time que ataca muito durante todo o tempo. É um ataque muito volumoso e muito consistente. E aí, depois de 5 minutos trocando com o Kings, o Lakers não aguentou mais. E aí, depois de duas ótimas sequências, uma com o Werther e outra com o Darren Fox, o Kings conseguiu abrir 5 pontos. O ataque do Lakers não conseguiu responder. E o Kings fechou o terceiro quarto com 7 pontos na frente. E aí, chegamos no quarto período. Bom, Russell Ashberg iniciou bem o quarto período. Ele meteu 8 pontos nos 6 primeiros minutos. E o Lakers conseguiu retomar a liderança. Nos 4 minutos seguintes, quem brilhou foi o Darren Fox. O Darren Fox colecionou ótimas transições, trabalhando bem na média e distância. Inclusive, o arremesso de média e distância do Fox está muito bom. Como ele melhorou o arremesso dele é impressionante. O Fox chamou a responsa. Em 4 minutos, ele meteu 5 pontos de vantagem para o Sacramento Kings. Depois de uma and one do LeBron, o Lakers conseguiu empatar faltando 1 minuto de jogo. Só que já na aposta seguinte, o Harrison Barnes também conseguiu uma and one e meteu 3 pontinhos de vantagem. E aí, o Lakers acabou desperdiçando uma posse. O LeBron acabou queimando um arremesso muito cedo, inclusive. Achei o LeBron meio... É duro falar isso, mas eu achei o LeBron meio afobado nessa reta final. O Darren Fox, numa jogada maravilhosa, ele consegue a falta e aumenta a vantagem do Kings para 4 pontos. O Kendrick Nahn, faltando alguns segundos, mete uma bolinha de 3 que diminui para 1. E aí, a gente tem uma cagada de um novato. Porque, assim, o Kendrick Nahn mete essa bola de 3, faltando ali 4 segundos, diminui a desvantagem para apenas 1 ponto. E aí, o Max Christie, novato do Los Angeles Lakers, acaba cometendo uma falta de transição, uma falta em transição no Richard Holmes. E a nova regra da NBA diz que, quando o jogador faz uma falta em transição, uma falta intencional em transição, o jogador que sofreu a falta bate 2 lances livres e a bola volta para o time. Essa falta em transição acabou sendo feita no Richard Holmes. O Richard Holmes matou os 2 lances livres. A bola voltou para o Sacramento Kings, que queimou o restante do relógio. Ah, Luiz, está culpando o Chris? Não, não estou culpando o Chris. Mas que, infelizmente, ele tomou a decisão que custou, né, que custou a vitória para o Lakers. É verdade, porque se ele faz uma falta normal, o Lakers teria pelo menos mais uma bola para tentar empatar. Infelizmente, por conta dessa falta em transição, o Lakers não teve isso. Mas, bom, grande vitória do Kings, né, 25ª vitória do Sacramento Kings na temporada, 5ª vitória seguida, Sacramento entra, 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 é duro, né, entra no top 3 da Conferência Oeste. E vou falar, hein, vai ser duro tirar o meu Kingaço. Vai ser duro tirar o meu Kingaço. Já o Lakers, 25ª derrota, o time não consegue embalar, vinha de uma boa vitória contra Houston e acabou sucumbindo para o ataque poderoso, poderoso do Sacramento Kings. Um ataque muito bem montado por Mike Brown e muito bem liderado por Darren Fox. E por falar em Darren Fox, craque da partida, 31 pontos, está jogando o fino do fino. Cabe lembrar, tá? Kings não teve domando a sabones. Que tem sido o melhor jogador do time na temporada. Então, assim, isso engrandece ainda mais a vitória do Kings. Além do Aaron Fox, quero destacar o Harrison Barnes com 20 pontos, foi muito bem. E o Kevin Huerta, hein, 18 pontos. Teve a dura missão de marcar o LeBron durante todo o jogo. Não foi tão bem marcando, mas ele foi bem aguerrido. Gostei muito do Huerta. Cresceu demais na mão do Mike Brown, o Kevin Huerta. Pelo lado do Lakers, LeBron. Tá, vou destacar o LeBron. LeBron foram 32 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. Mas posso falar, senti o LeBron meio... Meio apático na reta final. Sabe? Não sei, pode ser impressão minha. Mas eu senti o LeBron meio cansado, meio que... Ah, cansei. Eu... Você já entrou na onda do Kings? Você já entrou na onda do Kings? Entra agora, que as inscrições estão fechando. Eu sou fundador do fã-clube do Sacramento Kings aqui, hein. Eu sou Mike Brown desde o primeiro dia. Tô aceitando... Tô aceitando, galera. Mas... Ah, venham rápido. Venham rápido, porque as vagas pro clube do Kingaço tá fechando. Vem agora, porque quando o time tiver ali, não vem... Ah, sempre acreditei, não. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Mas, ó, brincadeiras à parte, comenta aqui o que você tá achando da campanha do Kings. O que você achou do jogo? Comenta aqui o que eu quero saber. Se gostou do vídeo, cara, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda demais, ativa as notificações. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer sete dias grátis pra testar o NB League Pass, que é a melhor plataforma de stream de jogos da Liga. Então, você que ainda não tem o League Pass, garanta já o seu. Não perca mais tempo, clica nesse link, garanta o seu League Pass com sete dias grátis e com descontaço no plano mensal e anual. Fechou? Galera, a gente se vê mais tarde com o resumo de toda a rodada. Agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.